É galera, tô aqui no grilinho hoje, tô no Valeazinho em Ridas Oxas, tô no Valeazinho aqui, de leve, curtindo a natureza, hoje vai ser rápido, vai dar uma meia horinha só, olha que luz, olha o grilinho aí, e aí Tem que parar de filmar aqui que tá complicado de filmar, valeu!